A sua casa, ele vai me dar, se eu sou eu Paulo é do seu patrimônio, Paulo é do seu professor Quem me escolheu a autonomia, o rendimento é muito mais que bacharel Na pauta das mãos, na reiraça do nosso mar, e chama pelo nome, cada um seu anselmo Não, ele não dá a sua glória a ninguém, ele vai me dar, se eu sou eu Paulo é do seu patrimônio, Paulo é do seu patrimônio, Paulo é do seu patrimônio Não, ele não dá a sua glória a ninguém, ele vai me dar, se eu sou eu Paulo é do seu patrimônio, Paulo é do seu patrimônio Ooooao! Olha a sua glória! É do seu patrimônio, Paulo é do seu patrimônio Graça o sazeito e pude cria. Alejônia! Boa amiga! Boa amiga! Não! Meu Deus, não dá a sua hora O meu Deus É o Senhor Tudo o meu Deus Não aceita sua perna imperdente Meu Deus faz ver Eu o meu Deus Eu o meu Deus Todo o amor E na mudança Eu o meu Deus Com o amor e o meu Deus Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Aleluia Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! O aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia A glória é boa, Senhor O Senhor é cego, o abate Oh, aleluia Bendito Senhor Oh, aleluia Glória Aleluia Existe em Ele Oh, Deus Aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Cantar com a banda Aleluia Meu irmão muito conhecia Eu aceito que toda a igreja cantasse comigo Mas sentasse com a alma